No alto, a lua chama a atenção, mas os olhares também são dirigidos ao palco. Nele, dezenas de apresentações de dança fazem empolgar uma multidão que assiste tudo na Praça Coronel Claviano. No terceiro festival de dança da Escola Dona Sila, este ano trouxe uma novidade. A participação de alunos de outras escolas, seja da rede estadual ou municipal. Com o tema Brasil Ritmo de Expressão e Emoção, uma homenagem a todos os estados brasileiros. Música 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 O crescimento do festival oportuniza, pela primeira vez, a participação de muitos estudantes. Tivemos muito ensaio mesmo, nos fortamos bastante. Corremos atrás do figurino e conseguimos tudo. E hoje, graças a Deus, deu tudo certo. A gente fez a apresentação e espero que tenha sido do agrado de todos. Música Gostei muito. Eu acho muito importante que a gente nos sentimos valorizados, até a escola, né, que é mais encomentada e tudo. Música Adolescentes de uma comunidade quilombola também ganharam a chance de se apresentar. Música Estou muito feliz de estar aqui e quero ganhar, para sair para a final. Mesmo assim, se nós não ganharmos, nós vamos ficar felizes. Foi com muita alegria, né, que nós tínhamos as meninas pela primeira vez para participar de um festival dessa forma. E elas vieram com muita alegria e garra mesmo. A Glaucia teve uma participação muito importante, pela determinação dela, junto com as meninas, né, por ter um ritmo diferente, o carimbó, mas elas fizeram bonito. Aposta da direção da escola Dona Sila, o festival de dança, é acreditar que os alunos tenham melhor desenvolvimento na prática estudantil. Bem como, melhor interação entre colegas e educadores. E para a gente é gratificante. Quando a gente trabalha esse projeto na escola, a gente já nota a diferença interna com os nossos alunos, que a gente trabalha só do segundo semestre, né, com interdisciplinaridade. Todas as matérias, os professores trabalham e aqui hoje é a culminância desse projeto. Mas já foi trabalhado em sala de aula, na escola, e a gente nota uma contribuição magnífica, que é a mudança do comportamento dos nossos alunos. A disciplina da escola mudou, assim, consideravelmente, traz ao envolvimento de todos nesse projeto. E eu sou só morena e eu sou só, uma hora que tu me venha cantando em calor.